Já começo falando que, assim, fui humilhado. Acho que foi a situação mais humilhante da minha vida. Ah, eu tenho certeza. Foi assim, no começo do ano passado, eu baixei o aplicativo, aquele aplicativo de relacionamento, e dei match com um cara, e a gente ficou conversando um tempo, e ele falando pra sair, pra sair, pra sair, e nunca rolava. É isso que o momento, falei, beleza, vamos sair. Deu certo. Vamos, hoje rola. Deu. Eu falei, mas eu trabalho uma hora da tarde. Então, vamos cedo. Ih. Beleza. Vamos cedo, a gente vai, faz tudo, tem que fazer. Tipo, 10 da manhã, vai... Exato. É isso aí. Chama fogo no cu. 10 da manhã. Exato. É um negócio. Aí fomos, ele passou, buscou, a gente foi. Foi pro motel. E tá rolando tudo que tá rolando, beleza. Era um quarto temático. Temático, acho. Temático. Muito bonito, por sinal. Era da barba, era o que era. Era um quarto bem específico. E aí, ele fez um pedido, ele falou, posso te amarrar? Ai, vai ser tão bom isso. Vai, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas ele tinha corda, sei lá? Tinha no quarto. Tinha no quarto. Tinha no quarto temático. É, maravilhoso. E aí, só que assim, tinham vários lugares do quarto que davam pra amarrar. E ele falou, eu quero amarrar os seus braços. Que humilhação, gente. Os seus braços. No teto, em cima da cama. Pra você ficar em pé? Exato. Em pé amarradinho aqui. Exato. Já pelado. Já pelado. Já Zé Magazine. Exato. Isso é bom demais. Eu falei, beleza, vamos experimentar. Porque tem uma coisa que é o seguinte. Quando a gente tá aqui agora, conversando, se eu proponho algumas coisas, você vai falar, não, não. Na hora que a gente tá pelado com tesão, sabe, o pessoal fala, vamos até Bauru, nu. Você vai falar, vou. Vamos, carnalha. Vamos agora. No tesão, quando você vê, você tá vestido de... Sheila Carvalho. Entendeu? No tesão... Exato. Tu tá louco. Né? E o tesão faz a gente fazer essas coisas. Às vezes é merda, mas tudo bem. E você topou? Aí eu topei, fiquei em pé na cama, amarrou. Eu tava parecendo um frango de padaria. Linda cena maravilhosa. E ele... Gente, que situação. Ele entrou. Quer mostrar aqui? Pode ser. Vamos ver aqui? Pode ser. Vamos aqui. Você quer fazer você ou o que você quer fazer ele? Não tenho condições de fazer ele. Tá. Estava eu aqui, amarrado. Peraí, vira um pouquinho mais pra cá, isso. E ele? Estava eu aqui amarrado. Ele entrou debaixo da minha perna. Peraí, deixa eu entrar. Mas ele entrou pouco a pó? Não, ele entrou assim. Assim. Assim, tá. Você tem que ir mais pra lá. Mais? Por quê? Por quê? Por quê? Ele... Pabllo, você vai fazer. Se você me falece aqui, eu tô ferrado. Vai. O que ele fez? Ele jogou a perna pra trás. Como se fosse dar uma cambalhota. Eu já tô arrependido. Exato. Peraí. Ele fez aqui. Exato! E aí? Mais pra trás? Peraí. Mas aí é uma situação. Puta merda, peraí. Deixa eu tentar tirar um microfone daqui. Esse microfone vai entrar em lugares aqui. Ele fez aqui. Exato! Não faz assim, meu pô. Aí é que... Foi assim. Mas ele queria que você metesse nele? Sabe... Mas você não tava amarrado? O saquinho de chá? Era o saquinho de chá. Você tá aqui, ó. Mas você consegue. Você conseguiu abaixar? Dava, dava. Só que nessa posição... Quer voltar? Quero! Nossa senhora. Isso é dificílio. Minha gente. Olha, eu vou te falar. Pra pessoa fuder assim, ela... Isso não é fogo no cu. Isso é incêndio. E aí? Mas... Foi rolando. Foi rolando. E aí, deixa eu só entender. Não vou fazer comigo embaixo, mas você aqui. Saquinho de chá. Você vinha aqui. Exato. Era... Isso me interessou demais. Era ele em você ou você nele? Eu nele. Você nele? É. Tá bom. Aqui, aqui. Exato. Não, porque tem uma coisa. Porque eu tô interessado. Porque o pau, quando ele fica duro, ele vai mais pra cima. Ele não vai pra baixo. Então, pra você meter lá, você tem que fazer um... Mas ele tava bem virado aqui e ele arrumou e foi. Ah, ele arrumou? É. Lógico, ele pegou. Não, porque eu tava amarrado. Você não tinha condições de fazer nada, mas... E aí, você amarrado. Foi rolando. Foi rolando. De repente, eu olhei... E tava bom? Tava da hora. Tava bom. Tava gostoso. Tava um portfólio bom. Bom? Um portfólio bom. Ahn. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei... Acho que deu merda. Por quê? Ele começou a ficar branco, branco. Sabe quando o pessoal vai pelo pálido? Ainda lá, as pernas pra lá. Aham. Ahn. E, de repente... Puf! Caiu e desmaiou. E você amarrado? Eu amarrado. Então, pera. Tava você amarrado, pelado. Aqui. E ele morto aqui. E aí... Ih, é chato. É chato. É chato. Mas, quando ele caiu, ele caiu da cama. Ele caiu da cama. Caiu da cama e ficou no chão. Meu Deus. E eu falei... Faço o quê? Eu tenho que trabalhar. Um moço tá falecido na minha frente. E você... Aí eu falei... E ó, amarrado. Continuava no frango aqui. Que loucura. Eu falei, vou gritar. Falei, mas aí eu tive que pensar. Falei, vou gritar o quê? Dependendo do que eu gritar, o pessoal vai ignorar. Porque vai achar que é normal. Ah! 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 Tá bom. Segue a vida, quarto 2 tá ótimo. Aí eu comecei a gritar socorro. Socorro. Eles foram, começaram a bater na porta. Difícil você fode, falando socorro! Socorro! É, obrigado. Eles bateram na porta. Eu falei pra entrar. Eles destrancaram a porta e entraram. Quando entraram? Imagina. Imagina você abrindo a porta. E de repente você dá de cara com esse Chester. Amarrado. Foi maravilhoso. O rapaz caído no chão. E você, aí você já não tava mais de pau duro. Não, moço. Eu tinha ido pra já. E eles, quando entraram, rolou um... Não, entrou... Rolou um sustinho assim? Rola um susto, mas a primeira coisa que o cara... Tinha uma mulher e um cara. O que o cara falou foi... O que aconteceu pra mim? Aí eu só... Eu lembro que eles começaram a questionar. Eu só falei, moço, eu não tenho condições de explicar. nada. Eu preciso me trocar. Aí a gente conversa. Me desamarra. Aí a mulher foi, desamarrou, eu consegui... E ela conseguiu alcançar ou ela tem que fazer um peterro assim aqui? Faz aqui um... Não deu. Ela desamarrou. Aí eu peguei minhas roupas, fui pro banheiro, me troquei. E o moço morto? Tava lá ainda. Eu só queria colocar... Eles foram ver o rapaz e eu fui pro banheiro. Depois dessa situação de me viver pelado, eu fui me trocar no banheiro. Óbvio. Aí coloquei a roupa, saí. Quando eu saí, ele tava acordando. Tá voltando. Deve ter dado uma... Porque a posição é chata. Eu fiquei agora... É horroroso, gente. O sangue dá uma prendida aqui, ó. Horroroso. Aí quando eu saí, ele tava acordando, ele começou a falar. Fala, pelo amor de Deus, não manda mensagem, não liga. Aí eu falei, mas o errado fui eu. Tipo, eu não entendi. E aí ele falou, ele falou, não faça nada porque eu sou casado com uma mulher. Olha aí. Aí eu já falei, querido, então bate pra merda. É. Eu vou embora. Peguei e fui embora. Meses se passaram. Vamos sentar ali. Então... Quer dizer, a não ser que meses passaram e você começou a fazer... Não. Foi fazer um anal giratório agora. Eu me formei em São Paulo, falei, vou pro Rio pra fazer teatro aqui. Perfeito. Vim pro teatro de cá. Enfim, antes de entrar no teatro, eu falei, preciso arrumar um emprego. Tô morando sozinho, tô no Rio sozinho. Fui procurar emprego, entrei numa empresa. Tô na empresa trabalhando normal. E aí eles falaram, vai ter um treinamento. Treinamento. Beleza, vamos fazer o treinamento, tranquilo. Gente, eu entrei na sala do treinamento. Não, 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 não. Eu juro por Deus, juro por tudo. Eu abri a porta, a hora que eu olhei na ponta da mesa, sentado, um lado meu faleceu. Porque a hora que eu entrei, eu olhei, eu falei, ah, meu Deus. É o defunto. Nossa, é. É. Exatamente. É o defunto, ah, meu Deus. E ele reconheceu você. Reconheceu. Claro. Você não precisou nem fazer assim, né? Oi. Não precisou nem. Prazer, eu sou o Vitor. E ele ficou pálido, não? Não, aí ele travou, eu fiquei travado, eu falei, vou seguir a vida normal. Finge que não conheço. Claro. Tô trabalhando. Continuei. E aí, fez treinamento. A hora que acabou, ele veio falar comigo. Ah. Aí ele falou, ah, você lembra de mim, né? Falei, ô, meu amor. Meu amor. Esqueci essa história. Eu falei, lógico, lembra. Ele, não, eu separei, não sei o quê. Olha aí. Separou. Consciente um pouco. É. Separou. E a informação é importante. Ele falou, tô tratando da minha pressão agora. Eu falei, menino, tava... Às vezes, foi até um empurrãozinho pra ele falar, vai se tratar, querido. Pois é, ele podia estar hoje mal morrendo, não. Ele tratou a pressão. Eu fui lá, falei assim, vai, querido, procura um médico. E ele ainda quis alguma coisinha com você? Não. Ele falou, não tô mais amarrado com ninguém. A única coisa que ele pediu foi, não conta pra ninguém. E agora já não posso mais falar isso. Olha, um beijo. Pro Cláudio, vamos chamar de Cláudio. Cláudio, é o Cláudio. Obrigado, meu. Ai, que maravilha. Que história. Que loucura, né?